Olha isso Não parece um rosto, uma caveira, algo do tipo ali, pessoal? Olhando aqui, ó Quem é que está aqui, espírito? Tem algo vindo dali, ó Tem algo vindo dali, pessoal E é obscuro, cara O risco de estar aqui dentro, ele é obscuro Cara, olha isso Minha nossa, olha isso, pessoal Minha nossa, olha isso Minha nossa, olha isso Minha nossa, olha isso A CIDADE NO BRASIL 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 CERTO? A CIDADE NO BRASIL 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 Toca mal o barco aí, depois você vai embora, aí você me deixa aqui, você vai, aí ó, deixa eu chegar mais perto aqui só para mim poder fazer de abertura, beleza, você não vai lá mesmo, né? Não, então eu vou sozinho mais uma vez aí, a hora que eu terminar eu ponho luz piscando aí, você me cola, vê se não some, ai meu Deus do céu, eu tô riado, viu? Deixa eu passar aqui, viu pessoal? Deixa eu passar aqui, viu? Deixa eu passar aqui, viu? Vamos lá. Eu peço licença aqui do local. Eu peço licença. 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 ali pessoal, olhando aqui ó, quem é que está aqui espírito? Tem algo vindo dali ó, tem algo vindo dali pessoal, e é obscuro cara, o risco de estar aqui dentro, ele é obscuro, cara olha isso, nossa, olha isso pessoal, cara olha isso cara do céu, minha nossa, olha isso, cara a agressividade disso aqui pessoal, quem é que está próximo a mim aqui espírito, sugando a energia, espírito imundo, apareça aqui pra mim, quem é que está aqui, opa, que isso, olha, 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 olha isso, olha isso olha isso, nossa, dá uma olhada nisso, olha isso, que bizarro pessoal, vocês tem noção assim disso ó, cara que bizarro que isso, opa, nossa, opa, 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 cara que horrível, que horrível cara, opa, minha nossa é bizarro não é, diga algo aqui pra mim espírito olha isso pessoal, olha isso, olha isso, olha isso, que bizarro cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, e olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha isso cara, cara eu estou inteiro arrepiado pessoal, eu estou inteiro arrepiado cara, quem é que está aqui próximo a mim espírito imundo? alô, alô, alô de uma atitude cara que obscuro, cara que obscuro pessoal Entre em comunicação comigo mais uma vez aqui, Espírito Faça algo para que eu possa entender o porquê da vossa presença aqui neste lugar E aí, Espírito Opa, cara, olha isso, olha aqui, cara, e eu escutei, pessoal, eu escutei, cara, a forma que fez, cara Cara, foi impressionante, foi impressionante, foi impressionante, cara Opa, 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 opa Você é louco Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Olha isso, olha isso, é impressionante ou não é? Você é louco A energia aqui do local, pessoal Opa, estava ao meu lado, estava ao meu lado Estava ao meu lado Cara, cara, cara do céu Eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Para mim deu, cara Está doendo demais o corpo Até a próxima com mais memória Sobrenatural Cara, você é louco, é isso Finalizando aqui os vídeos, ok? É impressionante ou não é? A energia do local Você é louco? Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL